Yeah, Marta Maravilha, a rainha De dois reais no sertão de Alagoas Nascia a mulher mais corajosa desse mundo Num campo enrugado, jumento, mosca e carroça Debaixo de duas pontas, um rio cego era tudo E toda precisou pra pintar as quatro linhas Sem saber que desse esforço ia surgir uma rainha Capaz de driblar e superar o preconceito Por ser única mulher a jogar bola com os meninos Habilitosa, guerreira, mulher empoderada Toda força e alegria pra enfrentar qualquer parada Número 10 na camisa da seleção brasileira Fez história e ainda faz sucesso na sua carreira Ela mostrou a importância do futebol feminino Fez crescer a modalidade no Brasil em todo o mundo Milhares param pra ver, milhares querem torcer Pro futebol feminino um dia ficar no poder Pernas firmes prontas pra correr Tampo de batalha pra dar o poder Eu não descanso e não vou vencer Nunca essa minha cena irmão pode escrever Executivamente, cinco vezes melhores Feito não conquistado por nenhum jogador Ela é a maior jogadora de todos os tempos Fez seu nome entrar na história do mundo com seu talento Artilharia da Copa Suécia e da seleção Sem sombra de dúvida é mais um orgulho pra nação Medalha de ouro nos jogos pan-americano Sendo a melhor jogadora da mesma compensão Atributos físicos fenomenais Muita técnica no pé A Marta joga demais Vão dizer que ele é foda mas pra mim ele é foda Numa mistura de Pelé Nem mamesse e Maradona Não se cansa nunca de provocar felicidade Tinha que ganhar uma estátua símbolo da humanidade E na calçada da fama do grande Maracanã Marta a lenda do futebol feminino Pernas firmes prontas para correr Tampo de batalha pra dar o poder Eu não descanso e não vou vencer Essa é minha sina irmão pode escrever Pernas firmes pra dar o tempo a correr Tampo de batalha pra dar o poder Eu não descanso e não vou vencer Essa é minha sina irmão pode escrever Marta Marta maravilha A rainha Do futebol mundial Do futebol feminino Do futebol masculino De todas as modalidades A rainha de todos os esportes Skiri 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 Skiri